Para aí tão estressado, para aí Bora cá, o Zé Tão Te trouxe pra Duru, pra Cadão Te trouxe na base, senta que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer madrugada que se enche o marrodão Te trouxe pra Duru, pra Cadão Te trouxe na base, senta que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer madrugada que se enche o marrodão Pro Nato já parou pra pensar Vem automático e quando tu mexe sem parar Vão na balança e você não consegue mais parar Vão na balança e você não consegue mais parar Pro Nato já parou pra pensar Vem automático e quando tu mexe sem parar Vão na balança e você não consegue mais parar Vão na balança e você não consegue mais parar Amor, amiradai, amiradai Amiradai, amiradai Amiradai, amiradai Amiradai, amiradai Amiradai Te torcer pra duru, pra cada um Te torcer na base, cê daqui não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer maluco que se ache um malvadão Te torcer pra duru, pra cada um Te torcer na base, cê daqui não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer maluco que se ache um malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Vem a tomate, culpado, tu mexe e cê para Bruna, balança e você não consegue mais parar Bruna, balança e você não consegue mais parar Bruna, tu já parou pra pensar Vem a tomate, culpado, tu mexe e cê para Bruna, balança e você não consegue mais parar Bruna, balança e você não consegue mais parar Bruna, balança e você não consegue mais parar Vem automático quando tu mexessem para Vula balança e você não consegue mais parar Vula balança e você não consegue mais parar Pra um nao, pra dar outro avançar Vem automático quando tu mexessem para Vula balança e você não consegue mais parar Vula balança e você não consegue mais parar Tchau, tchau, meu povo! Fiquem com Deus e até 카메라, se Deus quiser Pra da vida, ambos para nós Um abraço do coração e câmara em vocês Pra da vida, ambos para nós Brasil, cantor, o cara do swing Tchau, tchau O swing, meu nome de paletão estressado Meu patrão, eu tenho certeza Me chama de coelho, vem entrar na minha boca Você tá nasce noite, hoje eu pulo e vou se foca Bota o cenoura pra dentro, tira o cenoura pra fora Tu sabe, meu bubom, coelho, eu só me foca Me chama de coelho, vem entrar na minha boca Você tá nasce noite, hoje eu pulo e vou se foca Bota o cenoura pra dentro, tira o cenoura pra fora Tu sabe, meu bubom, coelho, eu só me foca 12 e 22, um ano rasta 12 e 22, um ano rasta O assumir os filhos que eu fiz um ano passado O assumir os filhos que eu fiz um ano passado 12 e 22, um ano rasta 12 e 22, um ano rasta O assumir os filhos que eu fiz um ano passado O assumir os filhos que eu fiz um ano passado Me chama de coelho, vem entrar na minha boca Você tá nasce noite, hoje eu pulo e vou se foca Bota o cenoura pra dentro, tira o cenoura pra fora O cuca do meu bubom, coelho, eu só me foca 12 e 22, um ano rasta 12 e 22, um ano rasta O assumir os filhos que eu fiz um ano passado O assumir os filhos que eu fiz um ano passado E não de paredo é estressado Agora é o padrão Carlos Gata Sabróis Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria, pelo horror mudamos nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria, pelo horror Só que eu já tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava na riofurrada Quem gosteira tu ser quis que quem não me envolveu Que minha vida é putaria, pelo horror Só que eu já tô olhando, porque minha cara Porra nenhuma tu tava na riofurrada 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 Ela fala que eu não peço, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Fala que eu não peço, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria Só que hoje eu tô brincando, ela fala que eu não tô Porra nenhuma do Tavana eu furar Porra nenhuma do Tavana eu furar Que minha saudade seja eu não tô E cadê você fez as coisas do tá fora? Eu não vi tudo em a cara Porra nenhuma do Tavana eu furar 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 Jesus em C10 Manda um abração, bebê Eu comprei um paredão e um arraio Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um javiski, uma casa na lagoa É tudo financiado Ela se calou, eu comprei um paredão e um arraio Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um javiski, uma casa na lagoa É tudo financinha, rapaz Ô vida bandida, repare tão ralho, jesca rapariga Ô vida bandida, repare tão ralho, jesca rapariga Eu comprei um paredão e um raio Pra levar as contadas comigo pra bagaceira Comprei um jesquim, uma casa na lagoa É tudo financiado, elas já são loucas Eu comprei um paredão e um raio Pra levar as contadas comigo pra bagaceira Comprei um jesquim, uma casa na lagoa É tudo financiado Vida bandida, é paredão raio Jesquim, rapariga Vida bandida, é paredão raio Jesquim, vida bandida, é paredão Vida bandida, é paredão raio Jesquim, rapariga Vida bandida, é paredão raio Jesquim, rapaza Comprei um jesco Pra fazer a putaria, hoje é rave, princesa Tinha de fazer o dia, tinha de virar o dito De beijar, fazer a boja, um gaspazinho, vai Vai, gaspazinho Vai, leva para nascer, garapã, não é padinha Ela é de cordeira Vai, leva para nascer, garapã, não é padinha Ela é de cordeira Pincelão, vai Meu patrão, tuve, tuve Tarotis da zoeira, viu, velha porra do Piauí Dia de Hoje é dia de comer água, de balançar a raba Dia de fazer zoeira E chama todos com tatinho, pra fazer a putaria Hoje é rave, princesa Dia de fazer o dia, tinha de virar o dito De beijar, fazer a boja, um gijinho, vai Vai, leva para nascer, garapã, não é padinha Ela é de cordeira Vem, vai, leva para nascer, garapã, não é padinha Ela é de cordeira Vem, vai, leva para nascer, garapã, não é padinha Ela é de cordeira Vem, vai, leva para nascer, garapã, não é padinha Ela é de cordeira Letra do piauí, vai, leva para nascer, garapã, não é padinha Açaí, dê-la, vai Delega-se vazio De zero, de zero Me ama não, me pensa no que faz E quando existe amor, o coração não traz Tô sentindo você ao distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar Por um instante Termina comigo mais Se pra você eu sou Significante Termina comigo mais Se resolver trocar Termina comigo mais Se pra você eu sou Significante Termina comigo mais E hoje minha patrão Ana Célia da Gros, viu? Para meu patrão Tuf, tuf, tuf Eu falei Tuf, pá Me ama não, me pensa no que faz E quando existe amor, o coração não traz Tô sentindo você ao distante Tô sentindo você ao distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Significante Termina comigo antes Se resolver trocar Por um instante Termina comigo antes Se resolver trocar Eu sou Significante Pra cima, minha banda Agora meu patrão Gerson do Piseiro Tá com nós, viu? Bom, irmão Agora a janela Da Gros A galera do campo A galera de lojas Piseiro Paga sozinho Paga sozinho Eu já tentei de todo pra tirar, você de vez a minha vida, mas não dá E toda vez que eu lembro de você, no outro colo e na bebida, sem tocar Embriagado, tímido de dor, só no talo, ouvindo o presídio Quando a tua saudade vejo as mensagens e as fotos dela A minha proteção de tela, me tomo em cana na minha goela Vontade de ligar, mas eu bloqueio de tudo na vida dela Só vejo a proteção de tela, me tomo em cana na minha goela Agora meu patrão sul, vai, tchau Um abração, um nome dele é sul, não dá pra nós, viu? Vamos, meu irmão, vamos, vamos, vai, daquela E aí Brasil, cantor Mãe dele é Jesus, e eu disse Eu já tentei de todo pra tirar, você de vez a minha vida, mas não dá E toda vez que eu lembro de você, no outro colo e na bebida, sem tocar Embriagado, tímido de dor, só no talo, ouvindo o presídio Quando a tua saudade vejo as mensagens e as fotos dela, me tomo em cana na minha goela Voltade de ligar, mas eu bloqueio de tudo na vida dela Só vejo a proteção de tela, me tomo em cana na minha goela Olha meu patrão, tuve, tuve A galera do Bocanã tá em peso A galera da Lagoa da Roça Vai A galera do Bocanã tá em peso A galera do Bocanã tá em peso A galera da Lagoa da Roça Praga, as pazinhas A galera da Lagoa da Roça Se liga que as meninas vai botar Ô Ligozão Vai aumentando o som do paredão Ô Ligozão Vai aumentando o som do paredão Se liga que as meninas vai botar Se liga que as meninas vai botar E elas já são loucas Repete o paredão Ela já são louca Repete o paredão Bota a mão no joelho Repita o rabetão Elas já são louca Ai Repita, 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 repita Repita o paredão Repita, repita, repita Repita, repita, repita Repita, repita, repita Repita, repita, repita 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 Repita, 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 repita Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga que as meninas vai botar Répiné, 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 répiné Répiné, 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 répiné Rola azeite na secundão Bora na Sânia Aiiiii Ta quente, ta quente Ta esquentando tudo, viu Brasileiro cantou Marajosa e C3 O Estado Surgam, sigam É o patrão Sula, rapaz Vai, chama o coração, chama o swing Vai pra cima, vai Um para cima, um para cesta Vem, não vem, hoje eu tô certeiro Toma tá aqui, neném Vem cá, meu coração, desce pra então a rua Também me fica louca, depois de jogar a bota Um para cima, um para cesta Vem, hoje eu tô certeiro Toma tá aqui, neném Vem cá, meu coração, não vem Um para cima, um para cesta Vem, hoje eu tô certeiro Toma tá aqui, neném Vem cá, meu coração, desce pra então a rua Se livrar, se livrar, vai Vem cá, meu coração, desce pra então a rua Vou pisar não, vá nos rão Para nascer, né, amor Me conheceu de longe, a tua intenção Não quer meu corpo, não quer meu coração Então pode chegar, meu pai aqui quer direção Me gosta do meu carro, valeu, valeu Me conheceu de longe, a tua intenção Não quer meu corpo Para o Piserão, para o Piserão, para o Piserão O Brasil cantou, meu patrão sua Os teus pais vão me aceitando a casa Pra que não possa te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou E a partir de hoje eu vou a sua morada Cabo e deu pra mim, eu vou meter o moco Não importa o que diga, eu não vou mais voltar A desculpa é sua vida, eu vou curtir de trás Eu vou gritar pra todo mundo que eu vou solteiro Mas tem que aparecer a noite Tem que aparecer a noite Jesus e Deus Tem que aparecer a noite Tem, tem, tem que aparecer Tem que aparecer a noite Vem cá, aparece a noite A galera do Toquei, anda com o noisinho Para de impressão Para que o patrão sua Simba Os teus pais vão me aceitando a casa Pra que não possa te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair pra beber, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou E a partir de hoje o nosso amor é cabo Cabo e deu pra mim, eu vou meter o moco Não importa o que diga, eu não vou mais voltar A desculpa é sua vida, eu vou curtir de trás Eu vou gritar pra todo mundo Que o Gaspazinho é solteiro Ai Tem que aparecer a noite Ai Ui Tem Tem O nome dele é Jesus e Cedês O nome do Pai da Estração Tem que aparecer a noite Tem que aparecer a noite Tem que aparecer a noite Ai Ui Ai Tem que aparecer a noite Meu padrão Doninho vai fazer a saideira, viu Tem que aparecer a noite Ai Ui Tem que aparecer a noite Para o Pai da Estração 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 O nome dele é Gêuzinho Cedês 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 Você pensa que é fácil E se acabou e tchau Tchau, tchau, tchau Cedês 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 E a galera tá gostando Nem farra na praia Nem farra na praia Com whisky e cerveja Mulher guardadino Mas nem farra na praia Nem farra na praia Com whisky e cerveja Mulher gostosa demais Só quem sabe Mas nem farra na praia Olha quem tem farra na praia O lele que é ai Com whisky e cerveja Com whisky e cerveja E a galera tá dançando É, é, bom demais Quem não gosta, quem não quer Que curte farra na praia Hoje a gente tem mulher Nem farra e não tocando Mulher é a galera tá dançando Fimmy que me surge Ó, ó, ó É, é, bom demais Quem não gosta, quem não quer Que curte farra na praia Rodeado de mulher Tem farra na praia Nem farra na praia Nem farra na praia Tem farra e não tocando Tem mulher gostosa demais Tem farra na praia Tem farra na praia Com whisky e cerveja Mulher gostosa O bichinho é da mente fraca Viu? Vara assim, ó Vara assim Vai, pode A galera do Nogueira Tá com nós Vara assim, ó Vara assim, ó Vara vazio, vara vazio Meu DJ Vara aí Asso seu PS Bora Lacena Tá com nós, hein passing Já te conferaí Já te conferaí É tantas cabeças De caras como eu já perdi As copas estão voltando Tô, meu netinho Olhando assim Ninguém imagina O que tá faltando E tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te ver Onde já se viu um bom raqueiro Lembra de amor e os dois de mim Tá faltando só o amor pra mim E eu tô querendo alguém pra te ver Onde já se viu um bom raqueiro Onde já se viu um bom raqueiro Eu já perdi, as terras tão sobrando Tão meu net do ano Olha tá sem ninguém pra te ver Onde já se viu um bom raqueiro E tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te ver Onde já se viu um bom raqueiro Seu grande amor e os dois de mim Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te ver Onde já se viu um bom raqueiro Seu grande amor e os dois de mim Onde já se viu um bom raqueiro Onde já se viu um bom raqueiro Oh, 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 oh.